A Autoridade Tributária de Moçambique conseguiu recuperar cerca de 100 milhões de meticais sonegados em esquemas de fuga ao fisco na província da Zambésia. O fato ocorreu no âmbito da Caravana Nacional do Contribuente em curso desde janeiro, conforme explicou o delegado da Autoridade Tributária na Zambésia, Ambrósio Urdal. Segundo Ambrósio Urdal, algumas instituições não estavam a pagar impostos, chegando até a fornecer endereços falsos. No total, 14 empresas foram penalizadas. Entretanto, o delegado da Autoridade Tributária na Zambésia apela aos cidadãos para a necessidade de obtenção de noite, número único de identidade tributária. A Autoridade Tributária de Moçambique. Obrigado.